Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei que essa não é a minha intro, mas hoje eu tô na festa de aniversário da minha tia E vocês estão vendo que tem piscina ali, né? Então, eu acho que eu vou tomar banho aqui Gente, tipo, aqui dá pra ver, tipo, a cidade inteira Inteira, dá pra ver até, eu tô vendo até a rua da minha avó Eu estou vendo agora mesmo Então, eu cheguei aqui com a gente agora E eu vou ver se eu vou continuar gravando pra vocês E depois eu vou dar umas, eu vou depois vou colocar umas fotos aqui Pra vocês verem como que tá Gente, olha as minhas unhas É, eu vou mostrar aqui atrás pra vocês Bom, gente, aqui tem o dibuja, não liguei pra essa caixa de água Mas dá pra ver se tá aqui inteira Acho que não vai dar pra ver a rua da minha avó Dá pra ver um pouquinho, não sei Dá pra ver um pouco, eu acho Mas tipo, dá pra ver a cidade inteira Vou ali E tá, e vai chover, gente Vai chover Eu acho que oceano ali que é o campo Acho que ali é eu, não sei o que é Eu tô duvidando de alguma coisa Gente, tá chovendo Gente, eu tô debaixo dessa palmeira aqui Tô debaixo dessa planta Minha Nossa Senhora Olha, gente, tô debaixo da planta Super natural Super natureza, gente, ó Gente, minha misericórdia divina Cadê um jeito? Não dá pra cá Calma, desculpa Calma Que não molha não, né, moia Não puxa a toalha não, seu pexiga Vai, Deves, come Você pediu Gente, enfim Voltei Eu sei que eu só tô gravando aqui É porque eu ainda não passei por aqui, sabe Enfim Eu tô morrendo de vídeo, gente Eu não tenho internet E não sei como eu vou postar as coisas nos meus stories do Instagram Eu não sei, né Como que eu vou fazer isso, gente Não sei Olha isso Assim, não é muito longe Mas não é muito perto Sabe Gente Eu não sei o que eu vou fazer agora Porque Isso eu vou tomar banho Não sei quando E É isso, gente Depois eu gravo mais pra vocês Quem é esquecido Deixe seu like E se inscreva aqui no canal Se não for inscrito E Ative o sininho E não fica só Pra não perder nenhum vídeo legal Como esse É isso Daqui a pouco faço um tudo pra vocês Tchau 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 a gente é que você vai pra quem entendeu aí você entra aí você entra aí aqui tem uma parte né se você quiser por ali tudo bem se você quiser ir por aqui tudo bem gente agora nesse exato momento estou bebendo mas calma sem álcool tá sem álcool é sem álcool tá gente eu só vou poder exibir o som essa vez pra eu falar tá gente só pra falar mas depois eu não vou exibir o som porque senão o outro não pode manu o 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 Adriane, olha. Oi, Adriane. 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 Já acendeu? Acendeu? Acendeu Jesus, abenço E a vida Amém Que os anjos Se valem Para sempre Amém Amém Gente, já Terminei o banho Já não vou tomar banho mais, infelizmente Mas é isso, gente Já cantaram os parabéns Em outubro, desculpa pelo som de fundo Tá em outubro Vou tomar banho amanhã, eu já tomei Eu já tomei Eu já tomei Eu já tomei banho Eu vou tomar banho Tchau 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 Tchau